Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Les Testeron, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, mais uma gameplay de Naruto Online. E galera, depois do vídeo anterior que vocês comentaram, deram dicas sobre a formação dos personagens e tudo mais, eu vou tentar fazer isso hoje mudando alguns personagens, talvez, tá? Porque tem alguns personagens que eu não tenho e o pessoal deu dicas aí de Kabuto, Neji e tal. E hoje eu vou fazer aqui algumas missões que tem aqui do lado, não sei se vocês conseguem ver aí, mas é, realize o teste de sobrevivência, eu vou fazer alguns testes, vou fazer essa parte da sala de abundância, vou realizar o teste nobi, fazer algumas coisas aqui da guilda e também algumas missões aí de elite pra eu conseguir mais estrelas pro meu personagem. A gente vai entrar aqui nos ninjas agora, eu ganhei aqui o Neji agora, então a gente vai conseguir liberar o Neji. Cadê o Neji? Foi o Neji aqui, esse aqui, ó. Grande Guerra Ninja. Então a gente vai conseguir recrutar ele, a gente tem mais 10 fragmentos dele pra gente utilizar. Eu não sei se ele é um personagem bom, mas vocês já podem deixar aí nos comentários falando sobre o Neji, tá? Eu não cheguei a jogar com ele ainda, mas eu vou recrutar ele aqui e já vou upar ele até o máximo. Que a gente tá no nível 30 já. Vou comer mais um bolinho ali, vamos ver quanto que ele chega, vamos comer um ramen, vai. Mais um ramen. Beleza, ele chegou ali no nível 27. 28. 29 e 30. A gente conseguiu evoluir ele. Agora aqui a gente consegue despertar ele também, pra dar mais força ainda. Beleza. Aqui a gente tem os treinos que a gente pode fazer pra ele, vamos deixar ele no máximo também, 18. E estrelas eu acho que eu não vou conseguir upar ele, porque eu só tenho 10 sobrando, tá? Então ele é um personagem em duas estrelas, ele é de terra. Então eu não vou usar ele agora. Não sei, vou testar talvez. Porque ele tá com uma força bem interessante até. Mas talvez eu possa trocar ele pela Temari, apesar que a Temari tá com força individual aí de 682, cara. Então ela tá muito forte, muito forte mesmo, tá? Não sei se eu preciso treinar ela mais, não. Despertar, não. Ok. Eu vou fazer as fases de elite também, pra upar meu personagem, porque eu preciso upar ele. Eu não ganhei mais nenhuma estrela pra outro personagem aqui. Quer dizer, nem o fragmento, né? O que tá mais perto ali de evoluir é o Kiba. E também o Sasuke. A gente vai ver se consegue fazer aí, pegar alguns itens deles. Ok. Deixa eu mostrar a guilda pra vocês, ó. A gente conseguiu elevar, a gente tá com 18 pessoas ali pra 56. A próxima evolução nossa ou vai ser aqui a parte da roleta da sorte ou será a pesquisa de habilidades, né? Que a gente pode elevar. Mas pra isso eu preciso aí de mais grana, né? Mais contribuição aqui. A gente precisa chegar em 1080 aqui, se eu não me engano. Beleza. Recrutar gratuitamente com esse baú aqui. Ah, tá. A gente tem mais... Tem três selos ali pra sortear desse aqui. Vamos sortear desse aqui pra gente ver se a gente consegue uns fragmentos ninjas aí. Você já possui esse ninja de duas estrelas, são convertidos em dez fragmentos de ninja. Então a gente, como tem a Temari, que o pessoal falou que não é muito legal usar a Temari, sei lá porquê. Né? Que eu tô usando ela ali, mas tudo bem. Que ainda eu vou descobrir mais pra frente. Ganhamos mais Reels ali. Então a gente vai evoluir ela um pouquinho mais com as estrelas que nós temos. Não sei se ela chega a três estrelas não, porque eu não lembro quanto que tem. Ok. Beleza, a gente fez os sorteios já. Deixa eu ver aqui. Ninjas. Vamos ver se a Temari... Cadê a Temari? Tá aqui, mas... Cadê? Não, vamos desenvolver aqui. Temari. Estrelas. É, a gente só ganhou dez estrelas dela, a gente precisa de mais quarenta pra evoluir ela. Né? Ok. A gente tem como evoluir o nosso personagem principal. Vamos colocar mais vinte ali de evolução. Despertar ainda não. Estrelas ainda não. E estrelas a gente vai conseguir agora fazendo aí a nossa missão de elite. Só uma coisa. Vamos mudar aqui a nossa formação. Vou colocar... Vou deixar a Inatinha ainda. Vou deixar meu personagem aqui atrás. O pessoal falou, usa cabuto. Eu não tenho cabuto, galera. Tá? O Kakashi, ele tá com três estrelas. Mas tinha gente falando, ah, o Kakashi não é tão bom, não é tão forte, não sei o que. Mas, cara, não sei, né? Eu tenho o Neji também, que é o Guerra. Cadê o Neji? Aqui, o Guerra. Ué, por que ele não tá aparecendo lá, mano? Era pra ele tá aparecendo lá, tá ligado? Equipe. Aqui, ó, o Neji. Vamos testar o Neji, galera. Vamos colocar o Neji. Tá no lugar da Temari. Nossa força, talvez, vai diminuir um pouco. Vamos colocar o Bak aqui, porque eu não tenho o cabuto, como todo mundo tá me pedindo pra colocar o cabuto. Eu tenho aqui o Kakashi nível três. É, três estrelas, na verdade. Eu não sei se ele vai ser bom. Vamos colocar ele, vai, no lugar do Bak. Vamos desenvolver o Kakashi também, porque ele tá um pouquinho fraquinho. As estrelas não dá, aqui não dá. Despertar, não. Vamos elevar aqui na Comilança. Deixar ele nível trinta. E beleza. Eu acho que tá boa agora a nossa formação. Inata, eu, o Lestar, o Neji pra gente testar. Tá? Deixa eu ver como que tá. Seiscentos e oitenta de força. Beleza, vamos ver como que fica agora. É, a nossa força diminuiu aí um pouquinho, mas tudo bem. Tem ninjas que podem despertar. Opa, a gente já pode despertar aqui o Kakashi. Beleza, ele vai ficar um pouco mais forte. É sempre bom aí. Ah lá, já ficou roxinho o fundo dele ali. Ok, já subiu. O evento escota de guilda já começou. Aí, ó. Pode colocar na guilda. Vamos adicionar. Tá, DD. Nível 28. Samuel Rataki. Entrou aqui bem na hora, hein, mano? Beleza, galera. A gente conseguiu fazer aqui. Dois minutinhos pra fazer o saque. A gente vai ter uma recompensa de sete mil ali. E provavelmente pode surgir aí no meio o saque. Fazer o saque não, fazer a escolta. Apareceu aí uma interceptação. Sabia que ia ter. Alguém correndo atrás ali do lado. Ah, agora a interceptação é pela pãe de Luke que ela tá fazendo. Olha os personagens que ela tá usando, ó. Tá usando o Neji, o Kakashi. Tá usando a Shizune. Eita, o Neji já foi. Caraca, velho. Ainatinha avançada aqui tá top, hein. Ô, louco. Ixi. É, tá. Aí não dá, hein. A combinação desse aqui tá muito bom. Nível 47 também, né, galera? Já era. Caraca. É, não deu pra Pandilu, não. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no combate aí. Vamos usar o Neji já. Vamos ver se a gente consegue derrotar. Com essa combinação nova. Pegar a Inatinha ali, que a Inatinha... Ixi, minha Inata já foi, velho. Ah, eu não coloquei o bloqueio nela, velho. Me ferrei. Me ferrei bonito, hein, mano. Caraca. Olha lá. Já era. Ficou só eu ali. As engan. Caraca, velho. A nossa escolta foi muito tensa, mano. Que batalha é essa? A nossa recompensa diminuiu muito. O que que é isso, velho? Por que que não tem uma... Devia ter, né, um equilíbrio de nível, né? Beleza. A escolta tá bem sucedida. O que que foi isso? Não deu pra escrever. Deixa eu mandar. A gente apanhou bonito ali, velho. Bom, agora a gente vai fazer a segunda escolta. Só que não sabe se no meio a gente vai encontrar algum, né, algum problema ali. Olha lá. Alguém chegando. Mais uma interceptação. Difícil, hein. Nível 33. Aí tá balanceado, pelo menos. E é o olho das chamas. Vamos ver o que ela consegue fazer. Atacou com a Shizune. Deixou um Poison ali, né. Ó, o Neji tá tranquilo ali ainda. Eles tão usando a Sakura. Opa. Acho que dessa vez já era, hein, amiguinhos? O olho das chamas é tenso também. Esse Neji dela, acho que tá uma estrela. Uma ou duas. Caraca. Ó, é muito feio o Sasuke dessa forma, né. Bom, pelo menos a gente tá mantendo aí o nosso nível. Mais um pouco, só. Ó, o Life dele tá indo embora. Não sei se vocês tão ouvindo um barulho, galera, mas deve ser alguma construção aqui por perto. Aqui não é um barulho. Matou. Ainda não. Uh, um pouquinho só de Life, hein. Já era. Já era. Uou, aí sim, hein. Fim de combate a gente consegue a recompensa agora. Beleza, nem precisei entrar ali. Sete mil de recompensa. Vambora. Beleza. Conseguimos aí a segunda parte. Escolta bem sucedida. Vamos fazer a do Saki aqui agora? Ah, a gente tem como fazer o Saki aqui, ó. Tem 30 e 25. 55, 31, 60. Não, vamos fazer esse Saki aqui, né. 4 mil, né. Vai ter que fazer o menorzinho, galera. Agora. Vixi, agora a gente vai... Interceptação. Pegou o cara das lâminas. Vamos pegar a Enata aqui. Nossa, o Neuge tá bonzinho ainda. Tá difícil de entrar na Enata ali. Já era. Já era, Naruto. Falou, Naruto. Mais uma. Boa, já era. Vai, Kakashi. Essa informação tá boa. Nossa. Eita, o Neuge indo embora. Falou. Morreu. Enata. Já era. Já era. Ah, ele veio atacar a Enata. Já era. Beleza, conseguimos fazer o Saki. Pelo menos a primeira ali. Eita, noites. Agora o bicho pegou. Tem que... Derrubar os dois, né. Eita. A Kakashi já era com a cópia. Vai, Neuge. Boa. 21 de combo. É, beleza. Tá indo. Boa. Sakura. Vai. Caraca. Ixi, tá tranquila ainda, hein. Direto ali no... Direto ali no... Mas é que eu acho que eu preciso... Eu prefiro mais o Sasuke pra atacar. Já era. Agora o Sasuke. Já era. Uou. Conseguimos. Show de bola. Aê. Fizemos mais um Saki. Legal. Ok. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos fazer as missões de Elite pra gente pegar o fragmento do nosso personagem agora. Opa. Tem como a gente ficar mais forte ainda? Habilidades da Guilda. A gente tem contribuição atual. 152. A gente pode colocar mais coisas aqui se a gente quiser. Aprender bônus de vida, bônus de ataque. De ninjutsu. De defesa. Ataque mais um aqui. Aumentar os outros aqui, ó. Show. Nossa força foi pra 2. 821. Ferramentas ninja. Acho que a gente não tem nenhuma. A gente não tem ferramenta ninja ainda. Ok. E beleza. Vamos ver aqui agora as nossas fases que a gente tem pra fazer. Opa. A gente tem uma missão diária pra entregar aqui. Retirar prêmio, que é a parte da escolta da guilda que a gente fez. E agora a gente tem aí mais fases de Elite pra gente fazer. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, galera. Mas é porque eu quero correr aqui com as coisas. Ah, esse aqui é nível 30. Então vamos fazer nível 20. O desabrochar de Sakura. E chegamos. Inite de combate. A gente tá usando a nossa mesma formação. Vamos usar aqui a Inatinha pra dar uma resistência pra gente. Tá tranquila ainda. Show. Já era. Morreu. Inatinha. Inatinha e o Neji. Os irmãos. 20 combo. Meu Deus. Só os dois atacaram. Eita. Deu um olé ali no Jutsu do. Não tem como, né? Não consegue. Deu mais 10. Pega fogo todo mundo. Já era. Vamos no Sasuke, né? Vamos no Sasuke aqui. Um pouquinho de resistência. Caraca. O Neji dá 16 de combo sozinho, mano. 25. Nossa, foi muito bom. 28 combo. Uou. O Chiminho tá bom aí, velho. Beleza. Conseguimos aí mais uma fase de Elite. Desabrochar da Sakura. E conseguimos ponto da Sakura e do Sasuke. O pessoal falou pra eu usar o Sasuke. Será que dá pra gente utilizar ali? Aumentar as estrelas ali? Tá falando que sim, hein? Olha. Eita, nós. Conseguimos então, hein? 25. Aí nós vamos aumentar o Sasuke. Tem muita gente usando o Sasuke, cara. Vamos ver se precisa de treinar ou não. Despertar ou não. Vamos levar. Vamos comer um Hamain aqui. Chegou no nível 30. Não precisa de treino. Estrela. Ok. Vamos fazer mais uma, galera. A gente tem pontos feitos aqui. Pra gente evoluir, ó. Mais um. Ok. Vamos fazer mais uma fase de Elite. Eita, nós. Vai logo. Aí. A gente tem mais promoção. Vamos fazer mais uma fase de Elite. Tá indo bem o nosso time ali. Aqui é o Ninja que copia. Vamos contra o Kakashi. Ok. Mesmo combate. Inatinha. Vamos colocar aqui. Velocidade 2. Voltar contra o Zambu. Ixi. Eles vêm na Inata, velho. Eles voltam. Por isso que eu gosto da Inata, cara. Ela tem um bloco muito louco. Poderia ter usado o Neji ali. Vai estar tranquilo, hein. Agora eu vou usar o Neji. Ixi. Vários Kakashis. Eita. 22, 24. 26. Meu Deus. 29 de combo, galera. Kakashi nem relou na gente. Já era. Vai, mais um. Usando o mesmo esquema. Ixi, agora tá a turma toda. Caraca, velho. Opa. 31 de combo. 32. 36. O maior combo que eu já fiz, velho. Caraca. Morreu. Ó, conseguimos mais uma fase de Elite. Contra o Kakashi. Muito bom. 3 shurikens. Quem é que a gente ganhou? Mais pontos pro Kakashi. Mais pro Sasuke. Ok. A gente pode aumentar, mas não vai aumentar porque não apareceu ali. Mas vamos ver quanto que a gente tem no Kakashi pra gente aumentar. Quantas estrelas? Uma estrela. Nossa, precisa de 100 pra aumentar, mano. Vamos aumentar o Kakashi aqui, ó. Nas forças dele. A gente já despertou ele já, pelo jeito. Já. E ok. Eu gostei do Neji, cara. Eu gostei bastante do Neji. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, beleza? Missões diárias. Ok. Mais 4 pontos ali pro nosso personagem. Show de bola. Vamos ver aqui. Estrelas. Ah, falta pouco pra gente fazer. Vamos ver como que ficou as fases agora aqui. Beleza. A gente terminou essa parte, então. Da fase de Elite, né? Não tem mais fase de Elite aqui. E depois a gente vai começar a abrir aqui, ó. Tá? Então isso aqui eu vou deixar pra outro vídeo, galera. Senão a gente vai ficar muito comprido esse vídeo aqui. Só que foi bem interessante com essa formação aí. Eu acho que a gente vai evoluir bastante agora. Fase de Elite do nível 30. Ok. Prêmios da primeira fase. Tá aí tudo que eu ganhei até agora, eu acho. Ah, não. Esse aqui é do 30. É. Esse aqui já foi tudo retirado, ó. Ok. Bom, galera. Então é isso aí. Eu não vou conseguir fazer as outras fases, as outras missões nesse vídeo aqui. Senão vai ficar muito comprido. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, deixe aquele like pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais que estão aí na descrição. Deixo aqui o meu forte abraço pra vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até mais.